Música As equipes de base do Botafogo se mantém na liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista. Jogando na manhã deste domingo aqui no estádio Frederico Dalmaso, na cidade de Sertãozinho, o Sub-15 empatou em 0x0 com o Sertãozinho. Já a equipe Sub-17 venceu por 3x1. As equipes voltam a jogar no próximo sábado lá no estádio Santa Cruz, diante do arquirrival comercial. Vamos começar com os melhores momentos e um pouco da partida da equipe Sub-15. A partida no Fredericão foi equilibrada, mas o Botafogo, pelas oportunidades que criou, bem que poderia ter saído do Sertãozinho com a sua terceira vitória, já que havia goleado a equipe do Taquaritinga na primeira rodada por 7x0, e depois havia vencido lá no CT Manuel Leão a equipe da Internacional de Bebedouro por 8x0. Está aí o ataque do Botafogo, no primeiro tempo criou várias oportunidades, mas a forte marcação da equipe do Sertãozinho não deixou com que a equipe botafoguense abrisse o placar ainda no primeiro tempo. O Sertãozinho que chegava mais com bolas paradas e jogadas de contra-ataque. Está aí mais uma vez a equipe do Sertãozinho chegando agora no lance de escanteio. O goleiro Felipe rebate e a zaga do Botafogo corta o primeiro tempo bem equilibrado na manhã deste domingo lá na cidade de Sertãozinho. O Botafogo tenta mais uma vez, jogada pelo setor esquerdo, cruzamento, e o goleiro do Sertãozinho faz a defesa em dois tempos, depois também na cabeçada do atacante Guilherme. Aí mais uma cobrança de falta agora, mais uma chance para o Botafogo. Cobrança ensaiada e no cruzamento camisa 8 Cássio por muito pouco de cabeça. Não abriu o placar ainda no primeiro tempo, mais uma boa jogada do Botafogo pelo setor esquerdo, cruzamento na área. O goleiro do Sertãozinho faz a defesa e a zaga afasta o perigo. Zero a zero lá no Fredericão. Aí já lances da segunda etapa, um lance aí que a torcida do Botafogo e toda a comissão técnica reclamou o pênalti. O atacante Guilherme foi derrubado na área, mas o árbitro nada notou. O Botafogo seguia tentando, com jogadas. O Sertãozinho sempre plantado atrás e tentando nos contra-ataques. E aí uma falta lá pelo setor esquerdo de ataque. O zagueiro do Botafogo tentou de cabeça para a defesa do goleiro do Sertãozinho. No finalzinho da partida, o Sertãozinho criou duas oportunidades para fazer o primeiro gol. Essa foi uma delas. O Sertãozinho chegou forte e para o Poco não abriu o placar. E aí também novamente num contra-ataque. Boa jogada do Sertãozinho. O Botafogo estava na frente tentando fazer o gol. E mais uma vez o Sertãozinho aí quase abriu o placar. Botafogo agora mais uma vez no ataque. Jogada toda tramada no setor de ataque. Seria a última chance do Botafogo com o Pedro para a defesa do goleiro do Sertãozinho. O técnico Luiz Carlos Júnior não gostou do desempenho. Espera a melhora para o clássico Comefogo. Foi complicado. O Sertãozinho marcou muito. Ficou muito lá atrás. E nós não soubemos sair da marcação. Não conseguimos sair. E resultou no empate. Agora a expectativa para um grande jogo o clássico Comefogo no estádio Santa Cruz. O diretor já mudou esse jogo do CT para o estádio. Muda isso também? Muda também. Porque nós também já acostumamos a jogar no campo sintético. Mas para os meninos a motivação maior é um jogo diferente. É um clássico. É decidido tudo em detalhe. É trabalhar a cabeça dos meninos essa semana. Porque fizemos até um jogo razoável. Não foi um bom jogo hoje. E preparar para sábado que é um clássico. Que é um jogo muito difícil. O que faltou para sair com a vitória aqui hoje, Juninho? Hoje nós não conseguimos fazer o toque de bola. O time rápido. Devido a marcação muito forte. Eles ficaram muito lá atrás. Então hoje faltou o toque de bola. Hoje nós não conseguimos encaixar nosso jogo. Se o Sub-15 empatou. O Sub-17 não teve trabalho para vencer a equipe do Sertãozinho. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O lateral esquerdo Mike de cabeça fez Botafogo 1x0. Era o Pantera que também vinha de duas vitórias. E com mais essa vitória chegou aos 9 pontos e lidera o grupo 3. Aí aos 14 minutos a equipe fez o segundo gol também após cobrança de escanteio. O jogador Estevam fez uma boa jogada. Cruzou na segunda trave. Estava lá o zagueiro Igor Ulisses. De cabeça aos 14 minutos. Fazia Botafogo 2x0. Partida também bem pegada. O Sertãozinho fez o seu gol aos 19 minutos com o zagueiro Vitão. Após cobrança de falta. A zaga do Botafogo não cortou. E Vitão de cabeça aos 19 minutos do primeiro tempo fez 2x1. Aí o Botafogo logo no comecinho do segundo tempo faria o seu terceiro gol. Cruzamento. E o atacante Estevam aos 3 minutos do segundo tempo fez 3x1 para o Botafogo. A terceira vitória da equipe na competição. Gerente de futebol Juninho Fonseca fala sobre o desempenho das categorias de base após 3 rodadas. É, o estar na frente é bom, né? Porque você consegue ter uma possibilidade de abrir espaço para novos jogadores. E quanto mais antecipadamente nós conseguirmos nossa classificação para outra fase do campeonato, mais a comissão técnica tem condições de optar por um projeto de experiência. Na semana que vem nós temos um jogo muito importante no quesito avaliação. porque é o tradicional come fogo, jogado lá no nosso estádio Santa Cruz. Eu acho que esse jogo sim, contra o comercial, vai ser um jogo muito importante para nós estabelecermos um novo momento, uma primeira avaliação desses quatro jogos que faremos. Com certeza depois do quarto jogo nós teremos uma amplitude de variantes, de informações para analisar e sabermos se estamos indo bem mesmo. Juninho, esse jogo do próximo sábado é tão importante que estava marcado inicialmente para o CT Manoel Leão, a diretoria resolveu passar para o estádio Santa Cruz até por uma maior comodidade e segurança das duas torcidas, do Botafogo e do comercial. Excelente decisão, iniciativa muito boa, porque nós temos que oferecer as melhores condições para que não encorramos na possibilidade de termos um problema. Nós sabemos que na categoria de base, acidentalmente, tem mais problemas do que no jogo profissional. Então, muito cuidado que possamos receber o pessoal do comercial aqui no Santa Cruz numa boa e nos dois jogos que vençam melhor. Claro, vamos torcer, vamos trabalhar para vencer o comercial e nos mantermos na primeira colocação das duas categorias. Muito importante isso. Obrigado então ao supervisor, gerente de futebol Juninho Fonseca, aqui do estádio Frederico Dalmaso, na cidade de Sertãozinho. É tudo, Rogério Morotti para a TV Botafogo. Obrigado.